Amanhã do último sábado, dia 20 de fevereiro, foi a data marcada para que no local onde será construída a APAC, acontecesse a celebração ecumênica de bênção. Moradores da comunidade barraram a estrada que dá acesso ao terreno. Policiais dialogaram com os moradores. Você está discutindo a legitimidade, se é justo ou injusto, isso aí se discute dentro do processo em si, só que hoje tem o direito de quem quer fazer o clube lá. Placas, faixas foram expostas, adultos, crianças, idosos, todos com o mesmo pensamento e nós fomos ouvir a comunidade. Sou representante e faço parte da comissão, para a gente ver como que fica a situação dessa APAC barra APAC Científico e Tecnológico. Nós estamos sabendo que vai acontecer esse culto, mas a gente da comunidade, nós não ficamos sabendo disso. Então, nós pretendemos ser ouvido pelo bispo, pelo pastor e estamos prontos aqui para negociação. Nós não queremos impedir a APAC, nós queremos o parque científico e tecnológico. Itabira precisa sim da APAC, nós sabemos que os pais dos presos precisam da APAC, estão querendo um alívio para os filhos deles, mas não dessa maneira que estão querendo colocar na nossa comunidade. Nós não somos contra a APAC, nós somos contra a APAC no lugar do parque científico e tecnológico. A APAC tem que ser construída, mas no lugar e no local apropriado, que esse local não é o posto agropecuário. A juíza de direito da segunda vara criminal, doutora Sibeli Mourão Barroso de Figueiredo Oliveira, estava presente e conversou com os moradores. Ela falou conosco e disse sobre a importância da APAC para Itabeira. A APAC é um método alternativo de cumprimento de pena e um método que se preocupa com a efetiva individualização da pena e com a dignidade da pessoa humana. Visa efetivamente ressocializar e reinserir o sentenciado na comunidade, tirando-o da margem da comunidade, fazendo integrante, participante, um cidadão ativo e que pode só produzir bons frutos na comunidade. Temos já a demonstração da reincidência muito menor das pessoas que cumprem pena no método APAC do que no sistema convencional comum. Sob o tratamento que é dado aos internos, respondeu. Primeiro que não é qualquer sentenciado que vai para a APAC. Existe uma seleção porque a pessoa tem que estar comprometida com o senso de responsabilidade e com o desejo de se recuperar. O método APAC trabalha com a disciplina, a autodisciplina, a autoconhecimento, espiritualidade e trabalho. Sem esses pilares nós não acreditamos em uma ressocialização possível. E a APAC vem com um método científico aprovado, com todos esses encaminhamentos, inclusive com o amor, a doação de voluntários, é possível recuperarmos e reinserirmos essas pessoas. A APAC funciona com o apoio da comunidade e a doutora Sibeli esclarece. Imprescindível o apoio da comunidade. Sem a comunidade a APAC não funciona. A APAC é uma associação que integra toda a comunidade. Tanto o empresariado quanto a população em geral, ela precisa acreditar no método da APAC e se empenhar para que ele funcione. A maioria dos servidores da APAC, dos funcionários, são voluntários, inclusive a sua diretoria. E por fim, sobre o culto, ela disse. Apenas um culto para exercitarmos a questão espiritual que é estar envolvida na APAC. A APAC trabalha com a fé, com o engrandecimento, com o autoconhecimento da pessoa, inclusive dentro da sua espiritualidade, em qualquer que seja religião. O evento hoje era apenas uma bênção, não temos inclusive um grande público, porque era uma ação discreta apenas para abençoar o local onde foi escolhido e cedido para a união, para a construção da APAC. Não seria hoje o momento de discutirmos o melhor local ou a demonstrada e comprovada eficiência da APAC. É mesmo o exercício do culto religioso, da liberdade religiosa que a Constituição nos garante. O bispo de um cesano do Marco Aurélio Gubiotti falou aos moradores explicando sobre a situação legal da APAC. Estão aqui os representantes do Poder Judiciário. A juíza está aqui. Eu acredito na APAC, eu acredito no sistema APAC, eu tenho experiência, eu fui diretor de faculdade, a nossa faculdade prestava serviços à APAC, nós tínhamos um... E a APAC em Pozo Alegre faz um bem enorme. De acordo com o que foi dito, a União cedeu o espaço para que a construção da APAC aconteça. E é desejo que se construa o Parque Científico Tecnológico na área que também pertence à União. A juíza Sibeli, mais uma vez, interveio e declarou. Eu não estou aqui, como eu já disse, para discutir essas questões, porque o nosso interesse hoje é apenas a bênção. Essas questões são discutidas no processo judicial, do qual eu não tenho participação, é o juízo cível. Eu estou aqui como juíza criminal, que trabalha com 407 detentos e que tenho certeza da necessidade e da utilidade da APAC. Eu quero escrever o meu nome na história de Itabira como uma defensora da APAC, sim, porque é nisso que eu acredito. E eu não tenho dúvida nenhuma de que a APAC fará bem, não apenas para a comunidade dos senhores, para as crianças e para os idosos que eu estou vendo aqui, mas para a Itabira inteira. Então eu gostaria apenas que os senhores nos respeitassem, assim como nós estamos respeitando os senhores, e se unissem a nós em uma bênção, para que a APAC, em qualquer lugar que ela seja construída, seja uma realidade. O pastor presbiteriano Renato Rocha também conversou com a comunidade. Nós não achamos que eles não possam ser reestabelecidos, acreditamos no sistema APAC, só que tem outros locais em Itabira que ele pode ser construído. A gente que está na APAC, a gente não quer desrespeitar vocês, por favor, entendam isso. A gente sabe que vocês são importantes, ninguém quer ofender ninguém. A comunidade se reuniu e, entre eles, decidiram que o culto poderia acontecer, porém, ali mesmo, na estrada. Vamos fazer uma oração juntos, só isso. Comunidade, bispo, pastor, padre, a juíza Sibeli e membros da APAC juntos participaram do culto. Em meio à canção, o presidente da APAC, Danilo Alvarenga, retira a faixa de contenção. O culto ecumênico e bênção ocorreram com respeito. O presidente da APAC, Danilo Alvarenga de Freitas, falou conosco. Não foi da forma que a gente queria, mas, assim, conseguimos fazer a bênção no terreno. Acho que foi muito bom essa discussão, que a gente conseguiu quebrar algumas barreiras e algum mal entendimento que está rondando aí na comunidade. E a gente respeita todas as pessoas dessa comunidade. A gente sabe que são trabalhadores que estão aqui, não querem o mal para aqui, mas, assim, tem que colocar isso para eles, que a APAC não é nada de ruim para aqui. A APAC é um bem social, vamos melhorar essa região, sim. Então, assim, não tem nada pejorativo vindo para aqui, não. Está vindo um ganho para a comunidade do Corro do Meio, do Candidópolis e para Itabira. No momento do culto, você retirou a faixa divisória. Por quê? Então, a gente, aqui naquele momento, justamente isso. Pensei em quebrar o preconceito. Reunir, né? Unir os desejos, né? Fortalecer. Tenente Newton, durante todo o tempo das conversações, o senhor esteve à frente. E acabou acontecendo o culto ecumênico aqui mesmo, no local onde a comunidade bloqueou a passagem. E agora? Sim, o culto ocorreu bem próximo ao imóvel da APAC. E foi um acordo aí entre as autoridades, né? E a comunidade local, a população, eles chegaram a esse acordo, que seria mais conveniente. E ocorreu amistosamente, né? Após a conversa entre os grupos, houve esclarecimentos, que foi mais importante, mais importante esclarecimento de a função do órgão que pretende se instalar aqui. Acho que a população, ela andava meio desinformada sobre alguns aspectos, né? E foi esclarecido, foi importante aqui e ocorreu aqui, mas não houve prejuízo nem ao culto, né? E nem às reivindicações que a população manifestou.